Nesta terça, a princesa dos olhos azuis vira a mucama e descobre o preconceito. Aprende que lugar de negra é na cozinha e vida de escravo não vale nada. Seus olhos não vão durar muito tempo. Mas um grito de revolta pode se espalhar. Nós temos que preparar a fuga. Agora que a princesa chegou, nós vamos criar um reino na mata. A escrava Anastácia. Segundo capítulo. Fronteiras do Desconhecido. Terça, depois de Pantanal.